O Nome de Jesus Tem Poder O Nome de Jesus Tem Poder Ele é minha força, meu poder e salvação O Seu Nome é Jesus Cristo, Ele é nosso irmão Deu a sua vida só pra nos salvar Ele pode te perdoar O Nome de Jesus Tem Poder O Nome de Jesus Tem Poder Filho de Deus, Pai cheio de amor e compaixão No caminho difícil Ele é a solução Ele é o caminho da verdade e da luz O Seu Nome é Jesus O Nome de Jesus Tem Poder 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 Tem Poder Tem Poder Tem Poder O Nome de Jesus Tem Poder Tem Poder Tem Poder Tem Poder Obrigado.